Olá, jovem! Eu sou o Gavos Ferreira e hoje a gente vai entender como o pessoal da Americana se prepara para o Big Brother Brasil. Já é o terceiro ano consecutivo que eles fazem várias ações dentro do programa e isso envolve um monte de desafios de infraestrutura e código. Vamos lá então, ver o que eles têm de legal para contar para a gente. Então, para a gente trocar essa ideia sobre Big Brother, Americanas, infraestrutura e um monte de coisa bacana, estamos aqui com três gerentes de tecnologia lá da Americanas. Como é que você está? Primeiramente, Felipe Esteves. Opa, tudo bem? Tranquilo aqui, aproveitando o final de semana chegando, sexta-feira, então dia bom para a gente conversar. Você, para diferenciar, você é o Jobs, né? A galera falou aqui. Jobs, Steve, Esteves, enfim. Beleza. Vamos de Jobs. Estamos também com o outro Felipe, Felipe Nascimento, mais um gerente. Como é que você está, Felipe? Fala aí, Gavos. Tudo bem por aqui? Fala aí, pessoal. Estamos também com o Rogério Lacerda. Como é que você está, Rogério? E aí, tudo bem? Bem também. Estou aqui felizes de estar participando aqui do programa, bem legal. Ficou bem animado quando a gente descobriu e foi convidado e foi comunicado que a gente estaria aqui. Ficou bem feliz, bem satisfeito. E eu fico feliz e honrado de receber vocês aqui para trocar essa ideia. E para fechar, aí o time de convidados de hoje, estou com o convidado especial, o Jefferson lá da Linux Tips. Como é que você está, Jefferson? Ah, está todo susto aqui, viu? Eu vim aqui para matar a saudade. Faz tempo que eu não participo de uma Black Friday. Eu quero saber o que está rolando nas últimas vezes. Foi divertido. Antes da gente começar a falar de Big Brother e tal, eu queria só perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente começou a trocar uma ideia para gravar um vídeo, a gente até chegou a gravar podcast no passado e tal, vocês eram a B2W, mas parece que algumas coisas mudaram e eu queria que vocês explicassem rapidinho o que vocês são hoje. Bom, acho que a B2W nasceu como sendo um braço de tecnologia das lojas físicas, das lojas americanas, e mantém-se como duas empresas separadas, né? A B2W seguindo no rumo do e-commerce, do digital, e as lojas físicas trilhando o seu caminho. A gente decidiu unificar as duas em prol de ter uma experiência única, tanto do físico quanto do digital. E agora somos uma única companhia. Então, você compra no físico, compra no digital, usa o AMI, a Fintech, é tudo a mesma coisa que a gente está trabalhando junto em prol de sempre dar uma melhor experiência para o nosso cliente. E antes da Americanas, era meio que parte do B2W, que também tinha Submarino e outros sites. Esses outros sites fazem parte ainda também? Como é que está essa parte aí? Fazem. Fazem. Antes, a gente, como B2W, cuidávamos de quatro grandes sites, né? A Americanas.com, Shoptime, o Submarino e o Sou Barato. Na unificação, mantiveram os mesmos sites. A única coisa a mais é que agora a gente também consegue olhar para as coisas do físico, essa unificação aí, segmentação de O2O, que é compre e receba, pegue na loja, compre e receba em casa, esse tipo de coisa a mais. Os sites que a gente opera continuam os mesmos. Bem, antes da gente começar a falar de Big Brother especificamente, eu queria entender o que é que tem de tecnologia por trás do site da Americanas.com, pessoal. Falar um pouco sobre as tecnologias do site, acho que também contar um pouco sobre a cultura que a gente tem aqui nos times, tá? A gente trabalha com três grandes pilares, que é performance, resiliência e custo. E acho que a partir desses grandes pilares, os times acabam tendo uma autonomia muito grande para trabalhar. Então, sobre tecnologia, o que os sites têm? Sobre linguagem de programação e persistência e plataforma. A gente trabalha hoje com Java, tem feito uma grande migração aí para Golang, tá? Nas APIs, tá? Por uma questão aí de performance e custo. Bancos, a gente usa uma pluralidade aqui muito grande de no-circle para os sites. E como plataforma, o Kubernetes. Mas eu acho que o Esteves e o Rogério conseguem dar um pouco mais de overview sobre essas últimas duas. Mas você falou Java, e o Java não estava morto? A gente está tentando, a gente está tentando, galera. Estamos tentando, mas... Bom, mas eu acho engraçado, cara, eu fui Cisadmin, tá ligado? Há muito tempo, antes dessa história de automatizar as paradinhas, era Cisadmin. E, mano, um dos mandamentos de Cisadmin é odiar Java, ponto, cara. Não se discute. Porque, mano, é treta de monitorar, é treta de tudo, a performance, para subir aquilo é um... Mano, tem que ser o rei da parametrização do Java e tudo mais, tá ligado? Da JVM. Mas, cara, eu acho engraçado, todo mundo, o Java, ah, vai morrer, que não sei o quê. Mas aí, quando saiu a vulnerabilidade, todo mundo usava Java, né? Tipo, ah, 6 bilhões. Cara, sem o Java não tem internet, eu acho. É, é um pouco isso, sim, é um pouco isso. Mas vocês têm Golang, é só nas APIs que vocês estão começando com Golang? Eu acho sensacional demais, assim, a performance não tem nem... O que existiu antes, né, do Golang? Essa substituição é para... Qual o propósito, assim, além da performance, tem algum outro objetivo? O custo, o custo, assim, já, tem um ponto legal de contar. A gente tem muitas coisas aqui. Então, tem Node, tem Python, tem Clojure, teve Clojure, né? Eu acho que ainda tem alguns pedaços com Clojure. Mas o grande ponto, efetivamente, para a gente era a questão, assim, bom, as nossas APIs, elas têm uma grande parte que ainda roda em Java. É um Java recente, Java 15, tá? A gente faz um trabalho cada vez mais de melhoria dessas APIs. Só que a gente chegou num trade-off que acabou a gente tomando uma decisão de migrar, efetivamente, para uma linguagem um pouco mais nova. E como escolha, o Gol foi por questão de custo. Ela roda muito mais, sem precisar de muito mais recurso. Então, você vai rodar uma stack em Java, você sabe, dependendo dos frameworks que você usa, ou das stacks que você usa, você precisa de, no mínimo, um giga de memória, e coisa e tal. Então, com o Gol é muito menos. Então, isso, no final, se resume em quanto de infraestrutura você precisa aprovisionar. E outra coisa que é o quanto de profissional que você encontra no mercado. O Gol tem sido uma das tecnologias que a gente mais tem visto a adesão das pessoas. E como uma estratégia de uma empresa que precisa, a gente sabe que a mão de obra no Brasil cada vez mais está escassa, a gente precisa cada vez mais estar olhando para quais tecnologias a gente consegue contratar e consegue crescer a plataforma. Então, a gente já brincou com um monte aqui. Rust, já rodou algumas coisas. Então, mas cada vez mais a gente tenta casar esses dois mundos. Que é quanto eu consigo rodar de performance, custo, e quanto eu consigo ter de profissional. Bom, é muito legal, porque, tipo, o Golang, uma galera fala que está migrando, é lógico, pela performance, mas também por conta da comunidade, né? Tem uma galera entrando, então é bem legal a comunidade para você conseguir manter os projetos, atualização e tudo mais. E um outro ponto também é em relação ao microserviços, né? Porque você trabalhando com o Golang, você consegue ter menores unidades. E falando em microserviços, o Felipe falou que o Felipe Jobs, mano, que tem todo um estilo mó da hora, e também o Rogério, é os caras que podem falar um pouquinho mais sobre, por exemplo, o Kubernetes. Então, tipo, esses Golang marutos já estão rodando lá dentro do nosso querido, lá atrás do Kubernetes? Então, cara, a gente já ficou feliz quando a gente soube que você ia participar com a gente aqui, que era um dia para um caminho de infra aí, que é legal para a gente falar aqui. E aí, como é que a gente vê, né? Rápido, eu vim contando uma história que demorou anos, mas eu vou tentar contar aqui em pouquinhos minutos. Então, a gente veio lá de trás com full Java, né? A gente rodava no servidor de aplicação Java, lá, o WebLogic, que era da BA, depois a obra que eu comprou, enfim. Então, a gente veio desse mundo, né? Que era um negócio monstruoso, rodava em servidores enormes, aquela coisa. A gente tinha um contrato grande, tanto assim, até tradicional na época. E aí, a gente saiu desse mundo. E aí, lá para 2013, 14, a gente começa a migração para uma arquitetura de microserviços. E aí, a gente pegou um monolitão que a gente tinha lá, um não, né? A gente tinha uns dois ou três monolitões lá. A gente começou a quebrar esse cara, a marreta, em um monte de pedacinho, e botar esses pedacinhos para rodar. E aí, assim, foi um caminho legal, mas tortuoso até aqui, né? Que a gente passou, na época, o Kubernetes não era um projeto como é hoje, né? Hoje, você se fala de Kubernetes para plataforma, para o PAS. Mas, na época, não era. A gente começou nessa ideia de criar uma plataforma usando o Mesos e Marathon, lá da Mesosphere, que depois veio a virar o DCOS, que virou uma caixinha, uma caixona, na verdade, né? Com tudo ali embarcado. Então, a gente trabalhou muito em cima de Mesos e Marathon, colocando essas aplicações para rodar. Na época, ainda era 99% Java, né? E aí, com o tempo, a gente começou a investir mais em tecnologias diferentes, porque a gente viu que a gente precisava tornar as coisas mais dinâmicas, mais ágeis, né? E aí, a gente começou a investir em outras linguagens e surgiu na empresa uma iniciativa de Golang, né? Achar profissionais, começar a desenvolver coisas. E a gente precisava também importar aquela coisa do monolitão quebrado na marreta, portar para um negócio mais performático, mais eficiente, do ponto de vista de custo e de rodar, né? De tecnologia mesmo. E aí, a gente, ano retrasado, se não me engano, foi em 2018, 2019, não sei, e a gente veio com esse projeto piloto de começar a rodar no Kubernetes, no Kubernetes, né? Aqui na época, ainda era B2AB, né? Na BCA, então, é B2AB. E a gente começou a botar para rodar, e a gente via que os microserviços que rodavam em Golang, né? Eles, por si só, a gente já tinha um domínio maior de como as coisas iam acontecer, porque é o seguinte, quando você usa lá o HPA, o Horizontal Code Autoscaler lá do Kubernetes, se você toma uma pancada ali de acesso, você precisa que os pods novos comecem a entrar ali para poder subir aquela necessidade. A gente vê que o Java tem questão de JVM, aquela coisa, o Gasload, e aí fica, né? Vamos lá. Por que será? Todo mundo empurrando os podes para cima lá, vamos subir, vamos subir. E a gente via que o Gol resolvia isso, meio que, cara, botou, subiu, né? E a gente começou a investir cada vez mais, vendo esses benefícios de custo e tal, a investir cada vez mais em Gol, e hoje, cara, muita coisa nossa, porque a gente tem dezenas de times de desenvolvimento, o time de tabelinho é um time que praticamente tudo já roda em Gol, a gente começou com isso com eles, e veio funcionando muito bem, assim, a gente gosta bastante. Pô, só mais eu pegando o gancho, desculpa até, mas o Kubernetes que vocês estão rodando aí, como que está rodando isso? Porque assim, mano, eu já trabalhei no concorrente de seis, tá ligado? Eu acho que a gente começou a mexer nessa onda aí, vocês estão falando do Meso, vocês estão falando desse aspecto, hum, mano, eu acho que eu sei qual foi esse momento aí, eu acho que eu também estava nessa mesma briga. Hoje, vocês, eu sei que muito do e-commerce daquela época, eu estou falando aí de 2015 até, não, 2013, 14, 15, 16, 17, mais ou menos eu estava trabalhando nessa loucura, é a maioria dos e-commerce que tinha data center próprio, certo? Então, tipo, investimento gigantesco, eu lembro que ficava uma briga entre os caras e tudo mais. A minha pergunta hoje, como que está o Kubernetes aí? Não sei se vocês podem falar, é gerenciado por vocês, ou vocês estão na nuvem? Pode falar isso. Não, assim, só para, foi um negócio de falar, de tecnologia a gente pode falar tudo, tá? Não tem nada para responder essa tecnologia aqui. Pode falar qualquer coisa. Aí. E aí, como é que a gente roda, né? Quando a gente decidiu por migrar, a gente fez uma POC na época, com um ambiente pequeno, de batch, até do cabelinho, a gente viu se funcionava ou não, aí funcionou, obviamente, e a gente falou, cara, beleza, vamos entrar de cabeça. E aí a gente entrou numa discussão na época, bem até, quase que filosófica, de como a gente ia rodar essas coisas, né? Ah, vamos ter um clusterzão, vamos ter vários clusterzinhos, vamos ter dois clusters médios. A gente começou a conversar com muita gente. A gente começou a procurar concorrentes e outras empresas que não são do nosso meio, mas que são famosas por terem tecnologia de ponta. A gente colocou o Nubank, a gente colocou o Mercado Livre, a gente conversou com a AWS. Falei, cara, traz aí uma galera para a gente discutir como é que a gente faz. Um monte de gente já passou por isso e não faz sentido a gente ficar agarrado aqui em problema, todo mundo já passou. Foi uma questão de ego, de não querer falar, de não querer compartilhar. Então, a gente foi atrás da galera, viu como é que esse pessoal rodava e aí, para o nosso modelo, a gente viu vários modelos, né? E para o nosso modelo, na época, a gente entendeu que a gente tem, sei lá, 50 times de desenvolvimento, 40 times de desenvolvimento. A gente precisava entender como é que a gente fazia esses times operarem de forma uniforme esses clusters de Kubernetes. E aí, o que a gente fez? A gente decidiu por rodar com o gerenciado, a nossa POC, a gente fez uma POC na época com o COPS, que é aquele que você sobe na mão lá e tal. Só que aí, depois, a gente começou a conversar com o serviço de cloud que a gente usou e a gente viu que a coisa estava engrenando e evoluindo a ponto que a gente já conseguiu usar. Isso que ano, mais ou menos, só para, tipo... Cara, isso foi o que, que abriu em 2018? Acho que foi em 2018 que a gente trouxe a galera da AWS para trocar uma ideia. É, por o COPS, né? Tipo, era antes ainda de ter o serviço porque a AWS levou uma cotinha para deixar bem redondo, né, mano? Foi, foi. A gente sabe o quanto passamos por isso. É, foi muito. Quando eu escuto o COPS, mano, eu falo assim, na moral, eu sei que você sofreu com o serviço gerenciado lá. Porque, normalmente, era a saída até para ter um Kubernetes rodando estável na época, né? Isso aí. Isso aí. E a gente passou para essa fase do COPS, a gente conversou com a AWS na época e era isso. A AWS estava soltando no mercado e ainda era um negócio muito controlado. Tanto que, na época, a gente pegou vários comportamentos ali que a gente reportou para eles. Olha, isso aqui eu acho que pode mudar e ficar melhor assim e tal, não sei o quê. Principalmente na camada de rede ali dos 100 mil deles e tal. A gente conversou bastante com eles na época. Mas hoje a gente roda, a gente respondendo agora, a gente roda gerenciado, né? Com o IKS e o GKE, né? E só que a gente abstraiu uma parte que a gente usa na frente desses caras ou Rancher, né? Ou Rancher, né? Aí depende de onde a gente está. A gente usa esse cara por quê? Porque a gente precisava, como a gente falava, a gente precisava fazer com que os times operassem de forma uniforme. Então a gente precisava centralizar a autenticação, a forma como eles chegavam no cluster. Então assim, não dá para a gente pegar um, sei lá, a gente tem hoje mais de 90 clusters de Kubernetes na empresa. Dá para a gente pegar 90 endereços de API server e sair distribuindo por aí. A gente precisava ter um lugar que centralizasse isso de alguma forma que fosse seguro, estável, confiável. Então a gente optou na época por usar o Rancher, que a gente usa até hoje, que fez com que a gente conseguisse fazer com que a galera tivesse um ponto só de entrada e dali para frente é um jogo do CES account, permissão, e o cara tem permissão no cluster dele ali e os outros você consegue só ver. Então isso ajudou muito a gente. Você comentou que está usando dois cloud providers no Kubernetes, é isso? Então você usa o Rancher para fazer o multi-cloud? ou o multi-federation? É, hoje sim e não. Hoje a gente roda em dois cloud providers, a gente é multi-cloud, só que hoje cada Rancher tem a sua cloud. Então hoje o que a gente faz é operar isso via a Realm Chart. Então a gente, aí é mais um componente que a gente usa, a gente optou para usar a Realm Chart para tudo e a gente criou os nossos charts para contemplar algumas coisas que a gente queria abstrair. Então assim, a gente quer fazer deploys em duas clouds. cara, a gente faz isso via Realm Chart. Você passa um parâmetro, sei lá, multi-cloud igual a true, ele já entende aquilo e resolve o problema que você quer resolver. A gente tem integração direta com os componentes da AWS e do Google, de bala, CILB, etc. Então ele também entende, ele já cria o DNS automaticamente no serviço DNS que a gente usa. Então ele já, quando você sobe uma app e passa lá o host que você quer, ele já entende, já cria, já cria o DNS, já cria o loadball, já aponta uma coisa para outra, esse web sobe já disponível. Então a gente teve um trabalhão no começo, mas hoje a gente entende que se não fosse isso a gente estava agarrado lá atrás ainda. Desenvolver e manter um e-commerce do tamanho que é a Americanas já é um desafio por si só. E aí vocês somaram a isso essas ações junto com o Big Brother Brasil. Eu queria entender como e quando começou isso aí, galera. A gente começou em 2020, foi a primeira ação que a gente fez, ainda lá em janeiro, se não me engano, na abertura da estreia do Big Brother. Em 2021 a gente repetiu a dose e agora estamos mais um ano aí de novo fazendo eventos. E da primeira vez que vocês fizeram essa parceria aí com o Big Brother, como é que vocês se prepararam, galera? Foi o suficiente a preparação? Porque eu imagino que o tanto de gente que deve pingar no site aí quando aparece alguma coisa da Americanas da tela deve ser bizarro, né? É, eu acho que assim, pra gente o primeiro evento a gente vinha de uma Black Friday de sucesso, né? Então a gente tava com uma confiança boa nesse sentido de ver que a gente tava conseguindo já operar bem a eventos. Mas é um tipo de evento diferente, com certeza. Então a gente se baseou um pouco nisso e aí no dia a gente foi operando, né? Então assim, o primeiro dia de BBB foi um dia assim de atenção absoluta dos times como é que tava o acesso entendendo onde batia mais onde batia menos porque é um acesso muito diferente, né? Assim, a gente tem a Black Friday ela tem um pico tudo bem, né? Mas ela tem principalmente ela é um dia muito forte é um dia inteiro de venda forte de acesso forte mas você tem um determinado tipo de desafio enquanto que o BBB a gente foi entendendo cada vez mais que geralmente é um pico de dois minutos cinco minutos ou dois picos de cinco minutos então é bem é bem diferente acho que esse negócio que o Estevius fala é bem legal de a gente lembrar assim, né? Que foi um pouco antes aí de anunciar a pandemia então a gente acabou passando por alguns desafios no meio disso que é todo mundo confinado em casa beleza e a gente não conhecia o evento assim o time do marketing veio trazendo pra gente que a gente ia participar pela primeira vez a gente falaram a Globo falou sobre o volume que os concorrentes os concorrentes os anunciantes sofriam um pouco com a escala coisa e tal e a gente estava realmente como você falou estava numa estreia muito boa a gente tinha feito um bom evento de Black Friday mas é um evento muito diferente hoje do que a gente olha e foram bastantes aprendizados assim bastantes aprendizados porque é um perfil de acesso diferenciado é bem legal de contar essa história quando eu trabalhava eu peguei algumas Black Fridays então tem algum padrão que o Steve Jobs falou aí então nós temos a meia-noite da abertura que arrebenta cotes de grama tudo ali que você sabe como vai ser a sua Black Friday se você vai ser feliz ou vai ser triste depois ele dá uma acalmada na madrugada lá para umas 3 da manhã vai caindo no outro dia volta mas ele volta muito rápido tipo em TV então em anúncios na Globo por exemplo Jornal Nacional anunciou 30 segundos ainda acreditava não é possível que alguém vê a caraca da propaganda e já vai acessar e era isso o cara via propaganda o gráfico já começava do grafana das paradinhas já subir o hit muito frequente na home eu imagino que hoje do Big Brother vocês possuem durante o Big Brother é uma Black Friday só que sem aquele pico gigantesco talvez tenha um pico gigantesco no começo quando sabe olha está participando tal que não sei o que depois seria como se fosse inserções na TV toda vez que fala ou associa a marca lá dá aquele pico como se fosse a inserção da TV na Black Friday e depois a calma é mais ou menos assim ou não acaba que na verdade são de fato vários picos geralmente assim aparece um QR Code em tela é anuncia um cupom é como se viesse o pico da meia noite da meia noite é como se fosse claro que assim com uma proporção mas é esse tipo de acesso o que a gente não tenda é esse acesso realmente tão constante porque eu acho que no limite falando de tecnologia a gente está trabalhando com dois problemas diferentes um é suportar uma pancada outro é garantir que a gente vai ser resiliente o suficiente para aguentar tomar uma pancada por 12 horas por 24 horas por 48 horas eu acho que são uma coisa que ninguém sabe né Black Friday acaba para a gente assim é parte acaba quando acaba Black Friday mas tem todo o problema depois lá para trás os sistemas de retaguarda mano aí olha tem uma parada legal de falar disso que é o seguinte normalmente na Black Friday ali no evento mesmo sendo a meia noite você tem um time para se recompor tipo assim cara você começa a ver cara esse sistema aqui vai falhar a gente tem muitas monitorias então a gente consegue começa a saber aumentou a latência desse serviço aqui vai pipocar então a gente consegue ter um tempo de ação você consegue falar assim mesmo no pico você conseguiria ali assim cara beleza desliga esse serviço aqui beleza vamos ver o que dá para fazer então acabou acaba que a gente treina tanto para esses eventos acho que é uma história legal de falar que a gente treinou treina tanto sobre isso para que as coisas falhem sacou que tenha particionamento de rede para que tenha APIs que caiam como que isso se torna no ecossistema de micro serviço que um componente falhando e todo mundo depende desse serviço como que isso não desmorona tudo então na BF você acaba tendo um pouco mais de tempo num Big Brother é um QR Code de cara um minuto assim então a gente teve que aprender essa dinâmica porque as vezes você não tem muito tempo era uma janela de 10 minutos e passou a ser uma janela de 1 minuto então foram coisas legais que a gente foi testando foi aprendendo aprendemos muitas coisas que falhavam sacou como tratar esse tipo de coisa antes tinha tempo para entrar e operar na mão na unha ali mesmo de falar assim cara desliga o serviço sacou diminui o timeout para essa API aqui para que se ela capotar não derrube o outro serviço no Big Brother acaba que você não tem muito essa operação então a gente teve que começar a repensar toda a nossa cadeia beleza de serviço e de dependência o Guedes é a última vez que eu vou falar não mais última vez nada fala aí mais uma coisa só para mostrar que eu mano eu estou muito muito mano muito demais nesse negócio de apresentar esses negócios olha só esse paralelo que eu vou fazer mano vocês estão no Big Brother e como que funciona a observabilidade do ambiente de vocês já que nós estamos no Big Brother tem câmera em todo lugar como que é a observabilidade da infraestrutura do Kubernetes mano na moral essa daqui você viu a relação de um com outro pegaram esse hoje cara assim a gente a gente se preparou aí durante alguns anos para ter um time que cuidasse de observabilidade com todo carinho que o tema merece então assim a gente veio lá atrás na época de 90 aquela coisa do time de monitoria o cara do alerta e tal que era 100% reativo e a gente veio caminhando para hoje uma equipe e com o resto do time de movimento e do time do Steves que é um time de persistência hoje a gente tem mecanismos que assim que a gente cruza métrica de uma forma que a gente consegue cara a gente consegue olhar daqui a 5 minutos que vai acontecer cara isso aqui daqui a 5 minutos que vai dar problema tem que fazer alguma coisa porque senão vai acontecer alguma coisa então sei lá o Steves cuida sei lá de não sei quantas bases de dados no ciclo lá mão castrando etc a gente sabe quando ele sabe quando ele tem que escalar uma base ele sabe quando ele tem que escalar horizontal uma base ele sabe quando ele tem que mexer na época 7 hoje a gente consegue prever alguma coisa a gente era muito reativo de ó tal coisa apitou vamos lá restartar ou vamos lá escalar hoje não hoje cara isso aqui pode ser que dê problema e a gente teve um aprendizado muito grande ao longo dos anos a gente já teve Black Fridays bem duras para a gente para não achar que a gente já nasceu nas flores não nascemos não já foram noites duras pancadas já foram noites duras a gente aprendeu ali na vida então assim hoje a gente tem uma estrutura que até esse time de observabilidade que cuida que é uma estrutura de teste de carga que a gente roda sei lá quantas vezes no ano para tentar simular fluxos desses grandes eventos então a gente tem um Black Friday para simular tem um teste de carga para simular Black Friday beleza a gente tem um teste de carga para simular o BBB como é que a gente simula as curvas como é que a gente pega os picos como é que a gente traz esse tanto de usuários aqui virtualmente para o nosso ambiente para ver onde está o nosso calo então a gente aprendeu muito tempo durante muito tempo isso e hoje a gente tem uma estrutura que nos garante alguma estabilidade eu não consigo parar de falar desculpa mas ele falou agora mais uma coisa que me trouxe assim uma lembrança afetiva assim sabe aquela coisa eu gostava eu reclamava de Black Friday eu ficava a pé da vida com o meu chefe que me escalava naquelas coisas horrendas pegava o hotel deixava a gente trancado odiava mas hoje corre uma lágrima uma coisa que eu queria perguntar com toda sinceridade para vocês é o seguinte uma coisa que irrita muito a Black Friday nem acontece na Black Friday acontece antes que é a quantidade de stress testes certo de testes de capacidade no ambiente e mano ter que ir até o escritório com todo mundo fazer aquele mini war room toda vez que for fazer isso para ficar duas horas comendo pizza uma hora da manhã tá ligado Red Bull até umas horas é tipo na pandemia como vocês fizeram isso? cara então a gente a gente meio que reaprendeu a andar na verdade assim né porque a gente foi pego por uma pandemia que obviamente ninguém esperava tanto que foi o caos e a gente num dia tava todo mundo na empresa e no dia seguinte não podia ir mais ninguém cara tem VPN para estudo tem estrutura para suportar esse monte de gente tem tudo que tem que ter como é que a galera tem cadeira em casa tem monitor em casa então assim foi meio que operação de guerrilha ali de como é que a gente ia fazer com que isso fosse possível e foi nisso assim a gente a decisão de ir para casa acho que foi ali no meado de março abril foi quando explodiu de verdade né do ano retrasado e a gente tinha até novembro para conseguir aprender a andar de novo nesse novo modelo né mas foi isso a gente fez todos os tempos de casa eu lembro até que tem uma coisa legal que a gente acabou a gente tentou lembra que a gente tentou rodar de manhã a gente falou assim ah vamos tentar rodar de manhãzinha ao invés de tentar rodar de madrugada aí aí a gente entrou num canal que nós temos aqui e aprendeu a andar mesmo assim e a gente não sabia como se comunicar beleza a gente tipo assim tá dando problema quem tá olhando o problema uma galera falando foi assim realmente foi um aprendizado acho que de se comunicar de conseguir ter cada vez mais monitorias que avisem pra gente o que que tá acontecendo esse tipo de coisa e cara foi um pedaço ali do início foi conturbado assim não foi fácil não a gente rodou uns cinco testes assim a gente viu que de manhã não funcionava beleza a gente tentou e aí afetava muito às vezes a gente rodava e a gente via que tinha algum componente que tava sei lá uma versão que subiu e tava com problema então precisava fazer rollback e aí beleza já tava entrando ali na parte da manhã do site aí começava a afetar a venda então a gente falou beleza acho que a janela realmente da noite não a gente não olha tanto mais de madrugada começa a ser umas onze horas da noite ali vai até no máximo uma hora a gente tenta hoje sempre seguir certinho esses horários de teste a gente libera a galera mais cedo da metade de fogo no outro dia tenta sempre fazer com que a pessoa não entre num burnout de cansaço também de estresse tipo de coisa então acho que é legal e aprendeu muito a comunicação foi o principal desafio nosso assim em dois mil e vinte como todo mundo monitorar e se comunicar foi complicado mas o ponto mais importante da minha pergunta o Steve Jobs responde você mano que tá mais quieto aí pra entregar a verdade as pizzas continuam chegando porque vocês não estão mais lá né mano então você vai acompanhar o teste e assim pra eu chegar eu ficava até feliz e falava vou lá fazer o stress test mas pelo menos umas pizzas da hora porque era no Alphaville tá ligado tô ligado que vocês também eram ali perto então tipo umas pizzas de boy né morava no Tabuão então umas pizzas de boy de Red Bull e tal continua chega a pizza pelo menos em casa pra acompanhar o Tete ou esteve do jogo olha cara eu vou te falar que não tem a pizza não a gente ganha de vez em quando em bares é bacana mas eu vou dizer que é melhor não ter pizza do que ter que ficar virando a noite com pizza com certeza a gente já tá eu já devo tá aqui na minha décima Black Friday ou mais deve ter mas minha décima Black Friday já desde que eu entrei na B2W e agora é americana né vai cansando a pizza cara vai cansando é todo do ano ainda é tem que segurar senão a barriga cresce também mas eu acho que a comunicação assim foi realmente uma coisa que melhorou muito porque a gente ainda antes da pandemia em 2018 2019 eu lembro da gente fazer o teste e a gente às vezes experimentava fazer o teste online agora a gente não vamos tentar fazer de casa e a gente não tinha tanto esse know-how pra descomunicar mesmo ali em ferramenta acabava que a gente usava muito texto e aí ficava aquela comunicação totalmente caótica a gente não tinha tanto o hábito de usar no vídeo e quando a gente foi pra casa a gente rapidinho teve que aprender beleza vamos trabalhar com vídeo ou pelo menos com áudio a comunicação tem que funcionar de forma síncrona e síncrona quando ela tem que ser assim e a gente foi melhorando eu acho que em 2020 a gente ainda quebrou um pouco de cabeça até entrar no ritmo mas a gente conseguiu e em 2021 foi bem legal nesse sentido a gente realmente teve uma agenda de testes boa bom pessoal vocês já estão na terceira edição junto com o Big Brother já erraram e aprenderam bastante eu queria entender como é que são as fases de preparação antes do evento começar as semanas e meses antes de tudo começar a rodar de verdade obviamente no primeiro a gente não sabia nada a gente sabia o que era o Big Brother mas a gente sabia que era um negócio grandioso a gente não sabia o quanto isso impactaria a gente o quanto isso de acesso e aí obviamente que no primeiro a gente aprendeu muito e assim hoje essa tecnologia não tem mágica tecnologia é uma ciência exata apesar de às vezes não parecer então assim não dá pra você achar que você larga tudo lá do jeito que está e num belo momento a sua carga vai ser 10, 20, 30 vezes maior e tudo vai se ajeitar ali e vai funcionar magicamente bem num intervalo de um minuto isso não existe não dá então assim hoje a gente já aprende que um pouco antes de começar o evento primeiro que a gente hoje tenta ao máximo ter os insumos do que vai ser o evento naquele dia porque durante o Big Brother são 4 meses de programa acho são sei lá 2, 3 vezes por semana tem coisas da Americanas no Big Brother e cada coisa é uma coisa tem dia que é do paredão tem dia que é na eliminação tem dia que é na prova do líder tem dia que é no sei lá o que festa do líder e isso muda muito na dinâmica dos acessos porque a audiência ela muda dependendo do dia se tem treta se não tem se tem um participante mas que arruma confusão se não tem então assim a gente tenta hoje falar com o time do marketing aqui em linha com eles como vai ser a ação tenta pegar com eles exatamente o que eles esperam e o que foi combinado hoje a gente vai ter cupom de 10% na categoria tal ou no site todo ou só no app ou só no sei o que pra gente tentar ali pré-aquecer vamos chamar assim os fluxos que a gente sabe que vão apanhar da ação que a gente vai ter naquele dia então esse aprendizado a gente demorou a ter porque a gente achava que era tudo uma coisa só uma fórmula só resolvia todos os problemas a gente viu que não é então hoje a gente se adapta muito a como a coisa vai acontecer então a gente tem fluxos diferentes iniciativas diferentes com esse negócio de americanas mercado lá que tem o dia da compra lá da xipa lá do negócio americanas mercado que o cara grita lá então assim esse dia bate muito no mercado então assim é um fluxo totalmente diferente que é um sortimento diferente com uma dinâmica diferente de compra que é a pessoa em casa lá escolhendo o fubá a farinha não é mais o iphone nem a televisão então assim muda muito a dinâmica como a coisa acontece então a gente tem que aprender muito isso a se adaptar a diferentes tipos de ações dentro do programa eu fico imaginando o Rogério assistindo o Big Brother lá e ligando tipo com o cabelinho falando assim ô mano acabou de olhar uma atriz vai ter a monitoração porque vai ter mais acesso tem tudo isso e tem uma galera que curte Jetson ainda fica falando ah vai ter treta hoje não sei o que aí eu falo caralho é isso no dia do evento no dia do evento a gente manda lá no grupo ó vocês viram que fulaninho pegou fulaninha hoje vai dar treta hoje vai ter pau aí desculpa pra assistir o programa mas a gente faz disso um momento de trabalho entendeu não tô olhando só pra fazer trabalho mas vai ter treta tem uma preparação que acho que é legal de contar lembrando dos três pilares lá que a gente tem aqui que é performance estabilidade beleza a falha nas coisas os times acabaram criando essa cultura no dia a dia assim então não faz-se um software beleza e coloca em produção e descobre o que vai acontecer lá acho que é essa é uma maturidade que a gente vem conquistando ao longo do tempo então hoje o pipeline de trabalho das equipes aqui engloba você testar tá testar volume e testar particionamento de rede testar falha na comunicação com alguma API terceira então entender até como a sua aplicação vai se comportar se a aplicação do amiguinho não cair se ela só fica lenta como que se comporta se ela cair como que se comporta então assim os times testam muito e acho que criou sim uma relação muito forte com o time dos deles ali de persistência e que isso é parte do dia a dia então assim as pessoas trabalham normalmente vai subir uma release que é uma release que a gente mudou algum componente alguma arquitetura a gente testa a gente avisa vamos testar vamos acompanhar isso no dia a dia assim o site está funcionando e o time está testando aqui testando parte do componente para entender como funciona esse tipo de coisa e isso traz uma maturidade para que as nossas madrugadas fiquem um pouco mais vamos dizer assim tranquilas sadias entendeu então acho que é parte importante que a gente tentou cada vez mais incorporar esse processo na cultura do cara começar a analisar efetivamente como aquele componente funciona como configurar a timeout em Java thread pool pool de HTTP como configura o pool de conexões com o banco TCP então começa a aprender muitas coisas que às vezes a gente não tinha isso lá no início quando era um grande monolito então acho que é uma parte legal de falar e que torna o dia a dia para esses eventos um pouco mais tranquilos ele é tranquilo de um ponto de vista assim cada dia é um dia mas a gente sabe que a gente tem trabalhado cada vez mais para se preparar para isso é eu acho que isso no meu caso assim é absolutamente fundamental porque está falando de banco tudo bem é banco no ciclo então a gente está falando um pouco mais de agilidade é bom é Cassandra é Sola dependendo da coisa que a gente até escala rápido mas não escala em um minuto a gente não tem como garantir que se a gente não estiver pronto para aguentar um, dois minutos a gente não consegue escalar a tempo e aí acaba que ter toda essa cultura de teste dentro da empresa tanto de teste de carga quanto de teste de funcionalidade nova o próprio histórico de eventos que a gente tem os dados que a gente vai coletando isso torna a gente mais preparado a gente consegue estimar razoavelmente bem de acordo com o fluxo que a gente espera não só em termos de volume quanto em tipo o quanto a gente vai como é que a gente vai atuar naquilo porque dependendo do tipo de fluxo que vem eu vou ter que aplicar uma estratégia de scale diferente no meu banco ou vai ser uma pancada de rede absurda eu vou ter que escalar isso muito mais horizontal porque a gente está falando de limite de rede ou é uma pancada que é mais constante aí tudo bem eu posso colocar só mais CPU memória enfim tem toda uma estratégia que a gente vai colocar que a gente vai conhecendo na verdade conforme a gente vai testando no fim das contas é ter esses insumos e trabalhar em cima de isso vou perguntar uma coisa agora não sei se vocês podem contar mas tem alguma história de perrengue durante essas ações com o Big Brother que vocês podem compartilhar com a gente de cair coisa de não funcionar de putz vamos ter que não teve acho que foi da final lá que a gente que deu pipoca foi da final ou foi a semifinal eu não lembro ano passado foi acho que foi ano passado foi em 2015 acho que foi no primeiro acho que foi o Zuma Mouto foi tendo louco todo mundo aqui trabalha com tecnologia teve perrengue foi o primeiro e foi exatamente esse caso que eu estava descrevendo aqui porque foi uma pancada de rede absurda que a gente não estava esperando e caiu um banco foi isso porque o banco não tem um cash para aliviar porque se a galera chega na home você tem lá a sua sei lá a sua camada da vida para segurar a pancada com muita coisa em cash mas o banco não tem evidente tem algumas camadas de proteção mas é o que mais sofre ali com o I.O. com leitura e escrita de dados frenéticos a gente até trabalha com cash interno também na nossa arquitetura a gente tem cash interno usando até redis para isso usando o Ginex tudo mais mas dependendo do que vem do tipo de acesso realmente não tem como não estar preparado na Black Friday muito do ASEP vai direto na home então ele acaba consumindo somente o que estava na sua CDN então bate pouco na infraestrutura para trás começa a impactar quando vai consultar ASEP quando coloca no carrinho quando vai aplicar para o ponto de desconto a campanha que rola com o Big Brother como que ela é ela é mais direcionada levando o cliente para a home ou vocês tem que preparar alguma coisa sei lá pessoal a gente de Black Friday que trabalha em Black Friday sabe que fralda vende horrores em Black Friday tipo sabão em porta ligado tipo pneus bagulho assim vende muito então vocês também se preparam bastante como que é esse rolê assim falar ó pessoal vai ter aqui promoção no sabão em pó tá ligado então tipo vamos preparar essa estrutura aí na parte do produto ou não prepara tem alguma coisa especial focado na campanha do dia assim ou não vai receber o acesso e vamos que vamos vai por isso acho que pode ter dependendo do tipo de campanha a gente pode ter que fazer uma preparação especial para a gente saber que acessam mais um fluxo ou outro mas na verdade eu acho que se a gente pensar no cenário mais atual apesar de ter muito acesso na home em Black Friday e ter muita coisa que cai em cache como a gente está falando de cada vez mais de segmentação de clientes dentro do site de cálculo de frete automático de entrega geolocalizada usando as lojas físicas acaba que apesar do cache a gente tem muito acesso interno nas APIs ainda a gente cada vez mais a gente tem muito cálculo que depende de fato da situação ali na hora e hoje americanas tem quantas lojas são porra mais de 3 mil eu acho então miliares a integração porque eu acredito que hoje está rolando uma integração cruzada dos estoques para aproveitar as lojas locais e tudo mais está sendo uma parte difícil essa integração entre o e-commerce e a parte do varejo tradicional porque são mundos bem diferentes são desafios bem diferentes até vamos dizer assim plataformas diferentes no final é um desafio sim conectar o físico com o digital mas acho que é algo que a gente tem evoluído então a plataforma em si cada vez mais a gente tem trabalhado e customizado para que ela sim aguente a pancada então a gente tem um sync do estoque das lojas e jogam para as persistências que estão atendendo ao site e aí depois é fluxo de pedido e no fluxo de pedido a gente consegue meio que controlar a torneirinha assim ah cara está tendo um probleminha aqui beleza dosa a vazão de pedido para essa lojinha para meio que deixar se restabelecer e os times também com o O2O que é essa conexão entre o digital e o físico eles também tem cada vez mais se preparado das lojas e evoluído e entendendo como que é a dinâmica dos clientes então a gente tem às vezes propaganda de chocolate às 15 horas assim nos sites você acaba vendo que é o cara compra e vai na loja pegar compra e recebe então essa dinâmica dessa conexão entre as duas plataformas cada vez mais tem evoluído são dois mundos que a gente está aproximando mas que ainda tem seus desafios legais de contato e de aprendizado é e o Augusto falou tem toda uma mágica uma parafernália por trás dos panos que a gente enquanto cliente a gente não pensa muito porque não faz parte do nosso dia a dia pensar nisso que é cara é o site oferecer para a pessoa que mora na rua tal produto tal que só tem no estoque da loja 27 que fica naquela rua ali ou num raio de poucos quilômetros então assim por trás de um acesso de um cliente exibir o produto que ele de fato pode comprar do ponto de vista de que vai ser bom para ele vantajoso para ele comprar é todo um negócio ali atrás que cada vez menos tem cash cada vez mais é tempo real mesmo cada vez mais é muito personalizado o site é um site por cliente basicamente e aí é legal de contar que assim cada vez mais a gente tem que estar trabalhado nessa questão de comodidade assim de o cara antigamente acho que a política você comprava alguma coisa na internet você esperava 15 dias 20 dias para o negócio chegar na sua casa hoje não assim a dinâmica hoje é diferente o cliente ele quer comprar e daqui a uma hora está na porta dele você quer comprar uma coca-cola no site do Americanos e receber em casa quer comprar um chocolate para depois do seu almoço você poder comer então é uma dinâmica diferente e ter esse fluxo regionalizado por cliente é um desafio legal para a gente de repensar a arquitetura de repensar as tecnologias que a gente utiliza testa muito assim ó usamos essa tecnologia aqui depois você vai olhar e fala assim cara não era isso aqui não pera aí joga fora aqui senta aqui de novo vamos para a prancheta e rever porque tem muito aprendizado que você pensa uma coisa e a vida real produção é um ao outro entendeu então acho que é um ambiente legal de aprendizado assim você aprende muito entendeu como profissional como tecnologia você começa a escovar um pouco de de bit byte ali entendeu para efetivamente entender o que você está entregando como engenheiro pessoal e como vocês fazem a questão aí de provisionamento de infraestrutura hoje né como a gente falou no começo a gente roda nossos sites hoje 100% dentro de ambientes de Kubernetes só que hoje qual é o nosso desafio hoje como a gente já falou também a gente tem um cluster de Kubernetes para cada time de desenvolvimento tem times que até tem mais de um dependendo do que ele cuida então a gente está falando hoje de mais de 90 clusters de Kubernetes rodando dentro da companhia e hoje a gente tem um desafio muito grande que é é o time que provisiona esses clusters para esse time de desenvolvimento usado hoje a gente tem toda uma automação usando o BitLab que ele sobe lá com o Ansible Terraform e tudo mais que a gente precisa para poder subir as coisas só que hoje requer uma ação manual que você vai lá cria isso aqui quando está pronto você entrega para ele coloca o usuário dele lá dentro e faz funcionar e a gente vem aprendendo que assim dado o nosso tamanho e dado o tamanho que a gente pretende ficar daqui a pouco tempo a gente tem pensado em cada vez mais desenvolver uma plataforma de fato da Americanas a gente começou esse projeto no final do ano passado que tem um nome metaplane que nada mais é do que uma abstração de 100% do que está ali atrás então hoje ela vai abstrair o Kubernetes que está rodando ali atrás mas amanhã ela pode abstrair uma outra coisa que não tem nada a ver com o Kubernetes resolver voltar para o Mesos a gente pode botar o Mesos ali atrás e para quem está desenvolvendo isso não vai fazer diferença porque no fim o que ele vai pedir é preciso de um container dessa aplicação aqui rodando disponível nesse endereço e o que tem ali atrás ele não vai precisar saber não que ele não possa saber ou que ele não deva aprender mas é que assim para a gente criar ali um ambiente onde as pessoas consigam entregar na velocidade que a gente precisa a gente também precisa que seja fácil ela conseguir começar a desenvolver e botar o código dela para rodar então hoje a gente está falando de rodar um pod lá com um container docker ou um container de para rodar mas amanhã pode ser uma função um serverless que ela vai rodar ela vai botar lá uma tripla de código e vai falar roda esse código aqui eu vou mandar rodar a gente vai rodar então assim a gente está construindo uma plataforma um produto de plataforma na verdade que entregue para o desenvolvedor tudo o que ele precisa para colocar o código dele para rodar e de forma simples e sem muita coisa de ah, preciso saber onde vai rodar qual região da cloud que eu estou ah, não preciso dividir em três regiões diferentes não, esquece isso você precisa apertar esse botão aqui dizer quantos podes você quer qual endereço você quer e vai estar no ar então a gente está nesse processo de desenvolvimento a nossa a primeira versão está saindo agora e a ideia é a gente conseguir cada vez mais trazer funcionalidades para dentro dessa própria forma a gente até tem um concorrente barra parceiro assim parceiro de tecnologia que a gente troca muito com eles que é o Mercado Livre que eles têm algo análogo a isso que é o Fury que eles chamam lá que é muito com base no que a gente viu ali que a gente pensou no desenho de como a gente quer fazer a gente tem mundos diferentes a gente tem coisas que rodam diferentes que a gente precisou fazer diferentes deles mas que assim ali na essência da ideia é muito parecido então essa troca para a gente é muito legal com essa galera que já faz algo diferente isso é muito louco quando você pensa e a galera que está assistindo que está querendo entrar na área seja de dev, de devoc seja do que for é muito importante esse case porque o primeiro passo é quando você tem uma infraestrutura você está pensando numa infraestrutura de uma empresa do tamanho da Americanas da B2W qualquer uma das empresas da B2W ou qualquer e-commerce desse porte você está pensando numa infraestrutura de 10 anos porque você tem que pensar bem para frente então todo mundo aqui é velho dá para ver por exemplo o Steve Jobs com vários sabores branco na barba dá para ver a falta de cabelo no cabelinho dá para ver o Rogério que já sofreu massagem o Gabs então cadê só disfarça mas mano a gente já viu passar máquina física nesse rolê a gente já viu passar as VMs e achava que era para sempre a gente já viu agora chegando o Docker primeiro depois o Kubernetes agora e vocês já passaram nessa onda de conternização pelo Mesos e agora o Kubernetes então na próxima a próxima pegada talvez seja de container ou talvez não seja de lambdas de funções mas a gente não sabe então é muito inteligente tipo como visão de longo prazo você criar uma camada de abstração para você não perder não ficar redesenhando a todo momento as suas conexões com o seu back-end ou com a sua plataforma tem os seus contras na minha opinião também porque muitas das vezes você precisa reinventar a roda tá ligado mas é muito inteligente quando você pensa no longo prazo e uma outra coisa que eu acho muito legal e tipo para a galera que está aí agora que é uma coisa que eu me interesso bastante essa integração de um e-commerce com as lojas físicas só é possível porque nós estamos em 2022 com algumas tecnologias que nos permitem a isso tá ligado e aí eu falo direto para a galera pessoal fica bastante ligado no 5G fica ligado bastante em Edge Computing fica ligado bastante no que o Kubernetes pode fazer nessa brincadeira fica bastante ligado na descentralização sem essa onda de NFT mas de descentralização do datacenter talvez a gente não vai ter mais um datacenter gigantesco que lá vai suportar tudo mas já tá vendo que os caras estão com pequenos stocks eles estão com pequenos datacenters quase que espalhados nas lojas isso junto com o 5G Edge Computing o poder do Kubernetes microserviços Go todo isso mano com IoT cara eu só vejo coisas legais demais e principalmente em cases gigantes assim como é o caso de vocês pronto não vou mais falar não é pessoal eu queria saber qual que é o tamanho da equipe para suportar tudo isso aí que a gente conversou nesse vídeo acho que falando sobre os times e como funciona a gente tem três grandes divisões você tem os times de desenvolvimento os times de plataforma e os times de persistência eu acho que cada um tem o seu tamanho ali e a gente cada vez mais está precisando crescer esses times nos times de desenvolvimento a gente acaba tendo mais divisões que é por áreas do site então você tem área do cliente área de compra o catálogo então eu acho que no time de desenvolvimento a gente chega a ter umas 300 pessoas assim então eu acho que são um time bem grande tem mais tem mais tem mais falei que a gente tem 90 classes de Kubernetes se a gente contar que cada time tem 10 tem time que tem mais tem time que tem um pouco menos tem mais de mil cabeças é grande é grande eu não sei realmente o número a 5 dos times aqui não mas é bem grande e vocês estão contratando nesse momento pessoas desenvolvedoras de DevOps tudo mais? estamos sim assim tem vaga para desenvolvedor Go, Java tem vaga na área de plataforma para DevOps para desenvolver também na plataforma então acho que esse é um ponto legal de falar às vezes não é só desenvolvedor para o site mas para a plataforma também tem vaga para persistência então temos bastante vagas um ponto legal de falar é 100% remoto a gente não tem pretensão de voltar aos escritórios hoje tem uma galera bem legal de todo lugar do Brasil então tem uma galera do Sul tem uma galera do Ceará tem uma galera de Recife muito boa sacou? então acho que é importante onde você estiver no Brasil sacou? está afim de trampar numa plataforma maneira que tem um desafio legal de tecnologia que vai fazer você sacou? evoluir tecnicamente só procurar aqui sacou? acho que tem tem vaga o link para as vagas vai estar aqui na descrição do vídeo assim como o link para o canal do Jefferson que como todo mundo sabe aqui caso você não saiba ele é youtuber também né Jefferson? ah eu sou youtuber eu falo sobre maquiagem olha só vamos fazer a gente tem um canal que fica lá falando sobre um pouquinho sobre Docker Kubernetes Lera é muito mais a parte de DevOps gostosinha bonitinha já mudou boa link na descrição aí galera pessoal muito obrigado conversa incrível de verdade foi muito legal tenho certeza que a galera vai curtir Jefferson obrigado cara acho que a conversa não seria a mesma sem você aqui acho que agregou demais obrigado mesmo se você curtiu essa conversa e os desafios da Americanas tem link para as vagas aqui na descrição como a gente já falou algumas vezes e eu vou deixar também alguns outros links legais aqui do pessoal que participou LinkedIn e tudo mais beleza? vejo você no próximo vídeo aqui no meu canal tchau jovem